Bom dia, bom dia Hoje eu resolvi fazer Colocar assim nesse que é melhor Tô filmando pela parte traseira do celular Hoje eu resolvi fazer um vídeo Porque hoje eu estou num lugar Que foi muito famoso na década de 80, 90 Hoje pouco se fala, mas muito vai lembrar Estou na cidade aqui, na Serra Pelada No Pará Estava um pouco perto e resolvi vir e dormir aqui Mostrar pra vocês uma parte da cidade Onde eu vou passar Onde tem ainda Mineração que ainda funciona Não mais os garimpos, não funciona mais Mas a história ficou Eu tô aqui hoje Na Serra Pelada do Pará Vou sair sentido o local que eu vou trabalhar Lá pro lado do Curionópolis Vou filmar uma parte da estrada Pra vocês verem aqui Saindo de Serra Pelada Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira Acho que é quatorze 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 de maio Olha aí, tô com o Fuscão Brutão Vou descrever pra vocês aqui O local onde estou Tá limpo, né, ele Aqui dentro da cabine tá uma beleza Porque não tem ar Ó, a rede aí do chofer Água mineral já acabou, né Tudo certo Pois bem, vamos lá Vamos Raspar Pra sair E sempre dá uma raspadinha Tô aqui Pudei meia tarde Hoje já é nove horas Mas enfim Pessoal, naquele alto lá Lá naquele alto lá Ali é onde fica a base da vale Lá em cima, lá é onde eles É o pátio, o escritório lá Os minérios lá de ferro, né Essa aqui é a Serra Pelada A riqueza ali em cima E aqui embaixo A humildade, né Existe esse contraste Muito forte aqui Os pessoal velho Sentado pelos cantos Esses mais idosos Eles são os garimpeiros Os antigos ainda Os que trabalharam Na década de 80 Aqui No garimpo Não vou apontar a câmera pra eles Mas Dá pra se ver Chegando aqui na cidade Você já vê Os mais idosos aí Eles têm muita história pra contar Estão aí A espera, né Que sonho antigo, né Aí essa árvore aqui É uma árvore famosa na cidade É o tal do pau da mentira Vamos reunir por aqui Alguns falam a verdade Outros falam a mentira Aí virou esse tal de pau da mentira Cidade pequena Ela é comprida Mas não é Não tem tanta Tantas ruas assim E a gente já tá Só tem essa avenida aqui também Asfaltada A principal Lá no alto lá Não sei se dá pra ver Lá naquele alto lá É tipo um quadradinho lá É um galpão Onde É o britador Olha os meninos Gritando Viu? O caminhão ficou todo mundo feliz Tem quem goste, né? Caminhão é coisa boa demais Lá no alto Lá é onde é o britador Da mineradora Lá onde sai a riqueza Não vem nem um pouquinho pra cá Pois bem Dinho Silva está aqui na Serra Pelada do Pará Eu sempre tive vontade de vir aqui Agora eu tô trabalhando na região Mas eu nunca tinha feito um registro assim Né? A pracinha da cidade Vai indo aqui Como diz o ídolo De gavazim, né? Essa data do meu nego Em breve eu vou fazer um vídeo com ele Porque não tá tendo tempo de vir comigo Olha lá, ó Lá naquele alto lá Onde é O pátio lá da empresa Lá O britador Tem uma estrada exclusiva aí Pra eles aí Rodar Vamos aqui, Rano Se tiver a oportunidade Eu vou entrar lá dentro Lá Pra fazer uma filmagem Dos grandes caminhões Aqui não tem Os grandes caminhões Lá na Em Canaã Os canajás é que tem Tem um lugar lá Que Que tem Esses caminhões Eu vou fazer Com os inscritos aí Tem curiosidade Nosso parceiro aí De youtuber aí Caetano Silva Escavações Também Comentou comigo Que Se tiver a oportunidade Me fazer um vídeo Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando os caminhões Que trabalham na mina Que já saímos Já da cidade, né? O caminhão tem Escavamento direto Espero que tenha O áudio esteja saindo bem Olha Nesse rumo Essa serra aí É É propriedade particular Da Vale Aí nós não temos acesso A A isso aí não Não sei se dá pra ver Logo ali, ó Perdão Aqui Bem naquele rumo ali, ó Tá descendo Tem uma estrada Tá descendo lá Uns caminhões lá Com uns curatóis em cima Eu vou ficar lá embaixo Tá descendo com um trator de esteira Grandão Essa estrada aqui Parque de baixo Do viaduto Da estrada deles ali Uma estrada privada A gente não Não tem acesso A estrada Mas a gente pode ir Até ela, né? Eu vou ver se eu Filmo esse Esse estado Pra vocês verem Acho que não vai dar tempo De esperar o trator Vim, não É aqui, ó É esse aqui É o famoso Serra Pelada Existe filmes Documentários Sobre isso aqui Eu acho legal Eu estar aqui Porque Quem assiste na TV É uma coisa Vem ver aqui É outra coisa E conversar com o pessoal Também da região Você vê a A história Repetindo mais uma vez Na boca das pessoas Se bem que Quando vai pro documentário Vai cortado, né? Algumas partes Bem, não quero entrar Em detalhes Só tô mostrando aqui A região E o nosso trajeto Aqui onde eu tô aqui Na Serra Pelada É uma Uma outra Área de mineração Chamada Serra Leste Ó os caminhões Passando lá Tirando pra fora O minério 24 horas Essa aqui É aquela estrada Que eu já firmei antes É a Estrada Serra Pelada Ela sai lá no KM16 Que fica entre Eldorado e Curionópolis Ó lá os caminhões Passando lá É um caminhão Caçamba Que arrasta Num reboquezinho Conta caçamba Eu vou Olha Serra Leste E eu O viaduto Acho que não vai dar Pra gente ir lá Tá vendo ali Os caminhões passando É um Desescânia Com um básico De 20 metros Arrastando um reboque Com um básico De mais 20 metros A gente não Não tem acesso Aquela parte ali Eu não tô afim De Ir lá também E o pessoal Não pode nem vir aqui Tem que voltar Aí eu prefiro Passar direto Cuidado da minha vida aqui Certo Aí tá Isso aqui é uma Estrada da Vale E nós vamos aqui Por baixo Vamos embora Nosso bichinho é aqui Que vai sair lá No asfalto Lá perto do Dia Dourado Esse foi Dinho aqui Saindo da Serra Belaga Então hoje Uma pequena demonstração Vamos trabalhar né Bom dia a todos Bom dia a noite Boa noite Boa tarde Gratidão sempre Tudo de bom hein Vamos dar prosseguimento Nos nossos trabalhos Nos nossos vídeos Até mais